O Deus através de seu Espírito Santo dirigiu a minha atenção para esta mensagem Jeremias capítulo 37, versículos 15 a 17 Eu gostaria de ler uma história interessante Um capítulo da vida do profeta de Deus O profeta das lágrimas que se chamava Jeremias Eu quero que vocês ouçam bem esta história Que se encontra na Bíblia Sagrada E os príncipes se iraram muito contra Jeremias E o feriram e o puseram na prisão Na casa de Jônatas o escrivão Porque a tinham transformado em cárcere Entrando pois Jeremias na casa do calabouço E nas suas celas ficou ali muitos dias E mandou o rei Zedequias soltá-lo E o rei lhe perguntou em sua casa Em segredo dizendo Jeremias há alguma palavra do Senhor para mim? E respondeu Jeremias há E disse ainda na mão do rei de Babilônia Serás entregue Eu gostaria que o auditório esta noite Notassem com muito cuidado A pergunta que o rei Zedequias fez ao profeta Jeremias Eu gostaria que o mesmo auditório Prestasse muito atenção A resposta do homem de Deus Ao rei de Judá A pergunta que o rei Zedequias Um dos reis de Judá Fez ao profeta Jeremias foi esta Oh homem de Deus Será que Deus tem uma palavra para mim? E a resposta do homem de Deus ao rei foi Sim, Deus tem uma palavra para o Senhor Nós vimos aqui nesta passagem bíblica Uma história fascinante De um diálogo que tomou lugar Entre o rei Zedequias de Judá E o profeta de Deus Jeremias O rei Zedequias Foi um homem que não fez o que era reto Aos olhos do Senhor A Bíblia Sagrada é muito distinta Ela é muito franca Ela é muito objetiva e clara Quando se trata da vida dos homens Quando o homem viveu para Deus E fez o que era justo e reto aos olhos do Senhor A Bíblia Sagrada diz Que aquele homem fez o que era reto aos olhos do Senhor Mas quando o homem se rebelava contra Deus E endurecia o seu pescoço Quanto os mandamentos do Senhor A Bíblia Sagrada diz Que aquele homem não fez O que era justo e reto aos olhos do Senhor O rei Zedequias O rei de Judá Foi um tal homem Em muitas ocasiões Ele lançou o profeta de Deus Na cela e na prisão E toda vez que Jeremias se achava preso O rei Zedequias Chamava e convocava Os sábios, os filósofos Os grandes homens de inteligência Do seu país e da sua pátria E quando estes homens Se colocavam diante do rei O rei exigia saber deles Se Deus tinha uma mensagem para ele Mas primeiro Coríntios capítulo 2 E versículo 14 nos diz Que o homem natural Não recebe as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parece loucura E nem pode entendê-las Porque estão discernidas espiritualmente E muito embora estes homens Eram sábios Eram mágicos E astrólogos Eram cientistas e filósofos E chefes religiosos Mas eles não tinham comunhão com Deus E portanto não podiam transmitir A palavra de Deus ao rei Zedequias E foi então que o rei Num ato de desespero Resolveu soltar o profeta Jeremias E trazê-lo para o palácio O rei concebeu uma ideia Ele disse Eu vou soltar o homem de Deus Eu vou trazê-lo em segredo Para o meu palácio E quando ele chegar aqui Eu vou enganar aquele homem Ele já prejudicou-me Ele já me disse que Deus é contra mim Quando ele chegar aqui Eu vou enganá-lo E o rei Zedequias Mandou soltar o profeta Jeremias E Jeremias veio em segredo Ao palácio do rei E ali o perseguido Se enfrentou face a face Com o perseguidor E o rei Zedequias disse para o homem de Deus Oh profeta de Deus Eu tenho-lhe maltratado Eu tenho-lhe lançado diversas ocasiões Na cela e no calabouço Mas hoje eu lhe tirei de lá Porque eu preciso que o senhor me ajude E o profeta Jeremias Olha no rosto do rei Zedequias E pergunta Mas o rei O que é que o senhor quer saber? O que é que eu posso lhe dizer? E o rei Zedequias disse Oh homem de Deus Diga-me Será que Deus tem um recado para mim? Será que existe uma palavra de Deus para mim? E o profeta olhou Nos olhos do rei Zedequias E respondeu Afirmativamente dizendo Sim Deus tem uma palavra para o senhor O seu reino será dividido E tu oh rei Serás entregue nas mãos Do rei da Babilônia Agora meus irmãos e meus amigos A razão pela qual Que eu trouxe esta história bíblica A vossa atenção esta noite É porque nós estamos vivendo num dia Quando a história se repete Eu creio que todos vós sabeis Que de século em século Ou as vezes de ano em ano A história se repete E nós estamos vivendo num dia Quando a história do profeta Jeremias Está se repetindo na igreja E entre o povo de Deus E entre o público do nosso mundo Eu quero que a igreja saiba Que hoje os homens do mundo Os chefes das nações Aqueles que lideram o público Estão à procura da igreja E estão à procura do homem de Deus Para saber se Deus tem alguma mensagem Se Deus tem algum recado Para o homem de hoje O índice da população mundial Cresce assustadoramente Eu creio que vocês saibam Que levou diversos mil anos Para a população mundial Alcançar a casa de um bilhão de habitantes E só alcançou a casa de um bilhão No ano de 1950 Mas depois levou simplesmente Um período de 80 anos Para alcançar a casa dos 2 bilhões E depois um período de 30 anos Para alcançar a casa dos 3 bilhões E depois um simples período De 15 anos Para chegar a casa dos 4 bilhões de habitantes do mundo Eu creio que todos os senhores saibam Que no dia 28 de março Do ano passado de 1976 A população mundial Alcançou a casa De 4 bilhões de habitantes E quando os líderes de nações Quando os chefes de governos Quando os líderes militares Vêm a população E o índice aumentando Eles sabem que este mundo Dentro de breve não terá alimento Para alimentar toda a sua população Eu quero que vocês saibam esta noite Que enquanto eu me coloco de pé aqui Para pregar a palavra de Deus Que a cada minuto Que se passa nesta reunião 7 pessoas estão morrendo de fome Em algum lugar do nosso globo Lá na Índia No Bangladesh Na África Central E em muitas outras regiões do mundo Cada minuto Que se passa nesta reunião E neste culto Esta noite 7 pessoas estão morrendo de fome Em alguma parte do mundo E quando os homens sábios Os filósofos E cientistas E chefes de nações Reconhecem a tragédia Que está ocorrendo em nosso mundo Eles estão levantando Suas mãos em desespero E perguntando Será que Deus pode ajudar A situação mundial Não é somente o índice da população Que assusta a liderança de hoje O fato de que existe a segregação racial E nós estamos a qualquer momento Para enfrentar possivelmente Uma nova guerra mundial Nós poderíamos enfrentar uma guerra No oriente extremo Entre a China e a Rússia Poderíamos enfrentar uma nova guerra No oriente médio Entre os países árabes e a Israel Poderíamos enfrentar Uma guerra De segregação racial Na África do Sul Entre as pessoas de pele preta E de pele branca E meus irmãos Se esta terceira guerra mundial Arrebentar A Bíblia Sagrada E a profecia de Deus diz Que um terço da população mundial Morrerá dentro de poucos momentos Este é o mundo Que o homem de hoje tem que encarar E enfrentar E seja um líder de nação Seja um líder militar Seja quem for Quando a gente vê a situação mundial E o desespero que existe Nós reconhecemos Que a ciência A filosofia A psiquiatria E todos os livros A século do comportamento humano Não estão dando uma resposta Para os problemas E a necessidade da humanidade atual E hoje O homem do mundo Está virando a sua atenção Para a igreja de Jesus Cristo Estão batendo a porta Dos homens de Deus E estão exigindo Saber de nós Será que Deus tem um recurso? Será que Deus tem uma palavra De esperança? Para uma humanidade Que vai de mal a pior? Eu me coloco de pé Diante de vós esta noite Para declarar Com toda a autoridade Do Espírito Santo Que habita em meu coração Deus tem uma palavra Deus tem uma solução Deus tem uma resposta Para as necessidades Do homem atual Aleluia Rapidamente Eu vou dar três razões Pelas quais eu creio Que Deus ainda fala hoje E fala através da sua igreja E do seu povo A primeira razão É que Deus jamais deixou De se comunicar com o homem Durante os séculos afora Desde a criação de Adão e Eva Até o de 1977 Deus jamais deixou De se comunicar com o homem Até no período Denominado em idade média Do quinto ao décimo quinto século Quando parecia que as trevas Bairavam sobre o universo E não existia voz de Deus Entre os homens Mas mesmo naquela época Denominada em idade negra Houve grupos de homens Que se reuniam E louvavam o nome de Deus E de Jesus Cristo E Deus se comunicava com eles E nós que somos os filhos de Deus Nós que somos os filhos da luz Sabemos disto Que muitas vezes Deus em épocas passadas Escolheu a pior situação Da humanidade Para manifestar a sua salvação E a sua glória Não era uma época De prosperidade espiritual Há dois mil anos atrás Quando Deus enviou seu filho A este mundo A religião havia perdido A sua força O império romano Dominava a situação mundial E pisava sobre os homens O rico maltratava o pobre As pessoas tinham Segregação racial naquela época Se você não fosse romano Você não tinha nenhum valor Mas no meio de todos Aqueles problemas No meio de todo aquele ódio Aquele rancor E aquele desespero Deus abriu os céus E mandou seu filho Jesus A esta terra Aleluia A palavra de salvação Vai trazer uma palavra de esperança A uma humanidade perdida E desesperada Eu quero que os senhores saibam esta noite Que neste mundo de hoje Quando os cientistas E os filósofos E os líderes de nações Não sabem para onde virar Para encontrar a resposta Deus está abrindo o céu Outra vez E está derramando Do seu Espírito Santo Está salvando as mãos Aleluia Está dando esperança ao homem Este dia De 1977 Esta década dos 70 É um dos maiores dias de Deus Para a humanidade de hoje A segunda razão Pela qual eu creio Que Deus ainda fala hoje É esta Quando Deus quis se comunicar com você Quando Deus quis descer ao nível do homem pecador Quando Deus quis amar-vos E quando Deus quis comunicar com vosco Ele não mandou a sua palavra Através da religião Através da filosofia Ou através da ciência Mas ele enviou sua palavra Através de Jesus Cristo Seu filho amado Jesus não vem a este mundo Somente como salvador Batizador Médico divino Ele não vem a este mundo Simplesmente como libertador E como rei Mas Jesus veio Como a palavra de Deus Enviada pelo Pai São João capítulo 1 E versículo 1 diz No princípio era a palavra A palavra estava com Deus E a palavra era Deus E o versículo 14 nos diz A palavra se fez carne E veio habitar entre nós E vimos a sua glória Como o origem do Pai Cheio de graça Cheio de verdade Hebreus capítulo 1 Versículo 1 e 2 diz Que Deus em tempos passados Nos falou de muitas maneiras diferentes Através dos profetas Mas nesses últimos dias Ele nos fala através de seu filho A quem constituiu o herdeiro De todas as coisas Quando Deus quis transmitir A sua santa palavra a nós Ele enviou a sua palavra Através de Jesus Cristo É por isso que Jesus Tinha uma resposta para todo homem Não importava quem chegasse a ele Ele tinha uma resposta Para aqueles que estavam com sede Ele disse Eu sou a água da vida Para aqueles que estavam com fome Ele disse Eu sou o pão da vida Para aqueles que estavam A busca da paz Ele disse Deixo-vos a minha paz A minha paz vos dou Para aqueles que estavam Procurando um verdadeiro líder Jesus disse Eu sou o bom pastor E o bom pastor Da sua vida pelas ovelhas Para aqueles que estavam A procura De uma causa Que seria de grande valor Jesus disse Eu sou a vida verdadeira E o meu pai É o agricultor Jesus tinha uma resposta Para toda a pergunta Para toda a necessidade humana Aleluia É por isto É por isto Que com uma palavra Ele expulsou sete demônios De Maria Madalena É por isto Que com uma palavra Ele abriu os olhos De um homem nascido cego É por isto Que com uma palavra Ele limprou dez leprosos Instantaneamente É por isto Que Jesus se colocou De frente do túmulo de Lázaro Que já tinha morto há quatro dias E disse Lázaro Sai para fora E Lázaro Saiu para fora É por isto Que quando Jesus Chegou em Jericó E olhou na árvore Ele disse Isaqueu Desça depressa Isaqueu Escorregou a árvore Abaixo Bateu no chão Levantou Limpou sua roupa E Jesus disse Eu vou jantar Eu vou jantar na sua casa Hoje Isaqueu Isaqueu Disse Vamos Jesus Mas a caminho de casa Nenhum dos dois Falou para outro Eu creio que Isaqueu Estava com tanta vergonha Que não quis dizer nada Para Jesus E Jesus não precisava dizer nada Porque Jesus era a palavra Do pai na carne Só a presença de Jesus Ao lado de uma pessoa Já produzia efeito Embora Jesus não disse nada Quando chegaram em casa Isaqueu Estava botando a chave na porta Ele não aguentou mais Olhou para Jesus E disse Senhor Eu vou vender tudo que eu tenho E dar metade para os pobres E se eu roubei de alguém Eu vou pagar com a deputada E Jesus olhou para ele E disse Hoje entrou a salvação nesta casa Esse também é filho de Abraão Jesus A palavra de Deus Tinha a resposta A terceira razão Pela qual Deus ainda fala Homem hoje Antes de Jesus Acender ao céu Antes de Jesus Voltar para o seu pai Ele transmitiu A palavra Que nele habitava Para a sua igreja E para os seus discípulos Os irmãos se lembram No capítulo 17 De São João Versículo 22 Versículo 8 Do capítulo 17 Jesus disse Na sua oração sacerdotal Do capítulo 7 Pai As palavras que tu me deste Eu transferi a eles A minha igreja Jesus não levou o direito Reservado para o céu Não Ele não disse Eu sou o autor da palavra E mais ninguém Teu direito Jesus antes de ir para o pai Ele transferiu a sua palavra Para nós Ele disse a palavra Que o pai me deu Agora eu voltarei para ele Mas eu deixo a minha palavra Para vós Vós tereis A minha palavra Vocês já pararam Para pensar Do dinamite Que está dentro Do seu coração Se você tem a palavra De Deus Em seu coração Você tem Jesus E tendo Jesus Você tem a resposta Para o homem de hoje Para aquele homem Que está carregando Um fardo Que não aguenta mais Nós podemos dizer a ele Que Salmo 58 55, 22 Diz Nosso teu cuidado Sobre o Senhor E ele te susterá E nunca permitirá Que o justo seja abalado Para aquela mulher nervosa Para aquela mulher medrosa Para aquela mulher Que não tem paz Tranquilidade E é muito nervosa Podemos dizer a ela Que a Bíblia Sagrada Diz em 2 Timóteo Capítulo 1 Versículo 7 Que Deus não nos deu O espírito de temor De covardia Mas de paz E de amor E de alegria No Espírito Santo Para aquele jovem Que diz Mas eu não aguento mais O peso dos estudos Eu não aguento mais A tentação das drogas Eu vou me sucumbir Já não sei Para onde virar Podemos dizer Aquele jovem Que Jesus disse Em São Mateus 11, 28 Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados Oprimidos E eu vos darei o alívio Para aquela pessoa Que diz Mas pastor Bernardo Eu estou à procura da paz Mas não é encontro Eu já experimentei Religião, filosofia Ciência Eu já experimentei As drogas E em tua pesante Mas não é encontro Podemos dizer Aquela pessoa Que Jesus disse Em São João 14, 27 Deixe-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá Como o mundo a dar Não se atemorize E não se turbe O vosso coração Para aquele crente Que diz Mas pastor Bernardo Eu sou o único crente Lá no serviço Eu sou o único crente Lá no colégio Eu já não aguento mais A perseguição E todo mundo Me ridiculariza O que eu vou fazer A palavra de Deus Tem uma resposta Para aquela pessoa Também Em 1 João 4, 4 Diz Maior é aquele Que está em vós Do que aquele Que está no mundo Romanos capítulo 8 Versículo 31 Diz Se Deus é por nós Quem será contra nós Romanos capítulo 16 Versículo 20 Diz Em breve o Deus da paz Esmagará Satanás Debaixo de vossos pés Para aquela pessoa Que pergunta Mas pastor Bernardo Qual é o futuro Da igreja Parece que o comunismo Está espalhando Pelo mundo A igreja não está Cumprindo a sua tarefa Será que nós vamos Perder a batalha Será que Satanás E o comunismo Vai ganhar A Bíblia Sagrada Tem uma resposta Para aquela pessoa Também Em Isaías Capítulo 59 E versículo 19 A Bíblia diz Quando o inimigo Penetrar Como um dilúvio De águas O Senhor Alvorará Conta ele A sua bandeira Isaías Capítulo 54 Versículo 17 Diz Que nenhuma arma Forjada Contra ti Prosperará Segundo Coríntios Capítulo 10 E versículo 4 Diz Que as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas poderosas Em Deus Para a destruição De fortalezas E em São Mateus Capítulo 18 Capítulo 16 E versículo 18 Jesus O comandante geral Da sua igreja Diz As portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Talvez Tem alguém Dizendo Mas pastor Bernardo Qual será o futuro Do Brasil O Brasil É um país religioso É um país cristão Será que Deus Vai favorecer o Brasil A Bíblia Sagrada Tem uma resposta Para o Brasil Também Em segunda crônica Capítulo 7 Capítulo 7 Versículo 14 A Bíblia Sagrada Diz E Deus fala Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face E se arrepender Dos seus caminhos Então eu ouvirei Eu ouvirei dos céus Eu sararei a sua voz Eu ouvirei a sua voz E para aquele jovem Ou para aquele senhor E senhora Que se aproxima de nós E pergunta para a sua Bernardo Será que existe uma vida Ela em cúmulo Será que existe uma vida Eterna Será que existe Uma imortalidade E incorruptibilidade A palavra de Deus Tem uma resposta Para aquela pessoa também Jesus disse em São João 14 Versículo 1, 2 e 3 Não se turbe o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não for Eu vou Eu vos teria dito Vão prepararmos lugar E se eu for Eu voltarei outra vez E levar-vos aí Para mim mesmo Para que onde eu esteja Estejais vós também Aleluia Ah meu amigo Minha jovem Meu irmão Meu pastor É minha autoridade Deus Tem uma palavra Deus tem uma solução Deus tem uma resposta Para todo o anseio Para toda a pergunta Para toda a confusão Para toda a violência E para toda a necessidade do homem Permita-me lhe contar Uma historiezinha para terminar Há dois anos passados Pastor Eliel Nós realizamos aquela grande cruzada Em Santarém No estado do Pará Na última noite No domingo à noite Havia uma multidão Pelo menos duas vezes maior Do que esta esta noite Havia aproximadamente De 23 a 25 mil pessoas Naquela reunião Quando nós saímos do hotel Eu disse para o pastor Eliel Eliel Me leva no carro E vamos parar bem pertinho do palanque Para na hora Quando eu terminar de pregar E orar pelos enfermos Eu posso voltar para o hotel Quando nós chegamos Lá na cruzada A rua estava tão cheia Que foi preciso parar o carro A 100 metros de distância E eu sabia Que quando terminasse a reunião Eu ia enfrentar Grandes problemas Para chegar no carro E ir para o hotel Quando terminou a reunião Mais ou menos às 10 horas da noite Eu disse para o pastor Eliel Vai na frente E eu lhe acompanho Abre caminho No meio da multidão Para mim E o Eliel estufou o peito dele Ele disse Pode deixar em mão benado Eu vou abrir caminho E o homem segue E ele desceu a rampa correndo Estou no meio da multidão Em dois segundos eu perdi de vista Porque ele é tão baixinho Ele ficou perdido no meio da multidão E eu vi um homem Subindo ao meu encontro na rampa Quando eu cheguei na metade Este homem me parou Não deixou passar E colocou sua mão no meu peito Eu olhei nele E vi que era um homem de muita idade Eu calculei 80, 83 anos de idade Era um senhor de cor preta Ele era tão pretinho Que só os dentes apareciam Quando ele deu um sorriso para mim E ele botou a mão no meu peito E disse Pastor para E eu disse Meu amigo Eu preciso ir para o hotel Estou todo suado Meus irmãos Lá em Santarém do Pará O clima é um pouquinho diferente De Santo André Lá sabe fazer calor Não é pastor Antônio Gilberto Então Eu disse Meu amigo Olha Se o senhor quer falar comigo O senhor deixa eu passar agora Para ir no hotel E daqui a meia hora O senhor vai lá no hotel E eu passo a noite toda Com o senhor conversando Mas deixa eu passar agora Ele botou a mão no meu peito E agarrou minha gravata E disse O senhor não vai em lugar nenhum Até que eu fale com o senhor Ele disse Está bem meu amigo Eu falei O que o senhor quer Ele disse Pastor Bernardo Eu tenho 103 anos de idade Eu tenho 103 anos de idade Ele disse Eu fui escravo Eu fui liberto da escravidão Quando a rainha proclamou A abolição da escravatura no Brasil Em 1888 Naquela época eu tinha 16 anos de idade Meus pais eram escravos Meus 12 irmãos e eu éramos escravos E quando eu tinha 16 anos de idade Nós fomos libertos Da escravidão Mas ele disse Pastor Eu tenho sido um escravo de satanás Por 103 anos Eu jamais conhecia Deus Eu sou um escravo do fumo Da bebida Eu nunca pude me libertar Ele disse Até a poucos momentos atrás Quando o senhor fez o apelo E eu me uni com aqueles que aceitaram Jesus E pela primeira vez na minha vida Eu me senti livre Eu me senti inteiramente livre Ele disse Pastor Eu tenho sido um escravo do pecado Por 103 anos Não foi até uns 15 minutos atrás Quando o senhor orou por mim Que eu me senti livre pela primeira vez Eu disse Está bem meu amigo Agora o senhor deixa eu passar Ele me agarrou pela gravata de novo E disse Não, só mais uma coisa Agora eu queria até pegar ele nos braços De tanto amar aquele velhinho Eu olhei para ele E vi as lágrimas descendo Aleluia Eu senti as lágrimas descendo dos meus olhos também E eu disse O que é? Ele disse Pastor O senhor vai viajar de avião para o rio amanhã cedo E eu não posso deixar o senhor partir Antes de lhes dizer isto Eu disse Meu amiguinho O que é que você quer me dizer? Ele disse Pastor Bernardo O senhor é o primeiro homem Em toda a minha vida De 103 anos Que falou a verdade para mim Aleluia Ele disse Eu tenho sido enganado Por políticos Que me prometem e não cumprem Eu tenho sido enganado Pela religião Que prometem e não cumprem Mas ele disse E esta noite O senhor Falou diretamente comigo E pela primeira vez Alguém teve a ousadia De me falar a verdade Aleluia Ele disse O senhor é o primeiro Em meus 103 anos Que me falou a verdade Eu abracei aquele velhinho Eu encostei o meu rosto no dele E as lágrimas dele se misturaram com a minha Aleluia Eu disse Meu amigo Sabe por que eu sou o primeiro homem Que na sua vida de 103 anos Lhe fala a verdade Ele olhou e disse Não Eu disse Porque eu não falo as minhas palavras Mas eu falo as palavras daquele que me enviou Eu falo a palavra de Jesus E a palavra de Jesus É a mensagem do céu Que soluciona o problema do homem Aleluia Eu não sei qual é a sua necessidade esta noite Eu não sei qual é o seu desespero Talvez tenha alguma pessoa aqui dizendo Pastor Bernardo Se eu não me encontrar com Deus esta noite Eu volto para casa para cometer o suicídio Talvez tenha alguém dizendo Pastor Bernardo Se alguma coisa não acontecer na minha vida esta noite Quando a minha mulher e eu chegarem em casa Nós vamos nos separar Nós viemos a esta reunião A este culto Como um último recurso Talvez alguém aqui esta noite Está dizendo para mim Pastor Bernardo Eu sou um drogado Eu tenho participado de drogas Eu sou um traficante de drogas Não consigo me livrar Esta noite Jesus tem uma solução Jesus tem uma resposta para você Talvez tenha alguma senhora dizendo Pastor Bernardo Eu cometi o pior pecado Eu não posso encarar a ninguém Eu vim a esta reunião esta noite Para ver se Deus queria falar comigo Minha senhora Deus já falou com você esta noite Aleluia Não importa a sua posição social Não importa qual seja o seu passado Esta noite Deus lhe ama E Jesus tem uma mensagem Jesus tem uma palavra para você Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Jesus? Então entregue a sua vida a Ele Permita que este fraco pastor Pastor Bernardo Johnson Que é um homem também Mas que crê em Deus Faça uma oração em seu favor Todo mundo fechando os olhos E orando ao Senhor Ó grande Deus Ó grande Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Criador dos céus e da terra Criador dos céus e da terra Eu me aproximo agora de ti Eu me aproximo agora de ti Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Teu amado filho Estou sentindo o teu amor Senhor Estou sentindo o teu amor Senhor Estou sentindo o teu perdão Senhor Estou sentindo o teu perdão Senhor Eis-me aqui em tua presença Eis-me aqui em tua presença Reconheço ser pecador Reconheço ser pecador Eu tenho pecado contra ti, e contra os céus, mas arrependido agora, eu venho em nome de Jesus, pedindo teu perdão, e que Jesus me lave, e me limpe, e me purifique, e me purifique, através do poder, do seu precioso sangue, limpa-me agora Jesus, transforme a minha vida, eu quero partir daqui uma nova criatura, eu quero sentir o teu perdão, a tua alegria, e saber que pertenço a ti, e saber que pertenço a ti, através do sangue de Jesus Cristo, receba-me agora ó Pai, para que eu possa viver para ti, e glorificar a Jesus Cristo, para o resto da minha vida, para a glória de Deus Pai, e de Deus Filho, e de Deus Espírito Santo, e de Deus Espírito Santo, amém. Aleluia, pode abaixar a mão meus irmãos e amigos, eu quero fazer uma pergunta, talvez tenha alguém aqui esta noite, olhando nessa multidão e dizendo, ah pastor, vem a cá, não existe tanta, tanta gente doente assim não, hoje a medicina, o avanço da ciência, está resolvendo todos os problemas do homem, será que ainda preciso orar pelo enfermo, eu quero vocês que estão doentes, alguma enfermidade do seu corpo, alguma dor, que você está carregando, e você vem aqui a frente esta noite, porque está doente, levante a sua mão direita, olha aí, uma multidão, que pessoas necessitadas, pode abaixar a mão, agora eu quero saber, quantos creem que Jesus pode curar, levanta a sua mão, Oh glória a Deus, olha esse nome de testemunha, mais uma pergunta antes da oração, só para provar que Jesus cura, só para que todos saibam que Jesus tem poder para curar, todas as pessoas, desde aqui da frente, até o último lá no passeio na rua, que já foi curado por Jesus, alguma vez na sua vida, levante a sua mão, Aleluia, meu Senhor da glória, olha aí, quanta testemunha do poder de Jesus, Aleluia, pode abaixar a mão, se você está doente, eu quero que você tome a sua mão e ponha sobre o seu corpo, sobre a sua enfermidade, se você é doente da vista, estou vendo, muitas pessoas esta noite doentes da vista, sofrendo da vista, ponha a tua mão sobre o seu olho, ou ambos os olhos, Se você sofre da visão, ou talvez cego, ou passamente cego numa vista, se você é surdo de um ouvido dos dois, eu estou dando o sinal agora, para você colocar a mão sobre o ouvido, talvez você quebrou o dedo dentro do ouvido, se é surdo, se você sofre de um tumor, coloque sua mão sobre aquele tumor, se você sofre do coração, coloque a mão sobre o coração, Se você sofre de uma dor geral no corpo, reumatismo, qualquer coisa assim, ponha a mão sobre o seu corpo, e não tirem a mão, até depois da oração, e eu disser que vocês tirem a mão, está certo? Vamos orar agora Oh grande Deus, em nome de Jesus Cristo, eu agora, eu peço que tu vengas, assim como tu disseste neste local, para salvar as almas que estavam perdidas, as almas que estavam à procura de uma palavra, de um contato, é tua salvagem esta noite, estenda agora a tua mão Senhor, para curar os infernos, eu uno a minha voz, E o meu coração, a estas milhares de pessoas, eu uno a estes pastores, e de novo, em nome de Jesus Cristo, que os clientes sejam curados, esta noite, de toda espécie, de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, Para que Deus seja glorificado, para que Jesus seja glorificado, para que o Espírito Santo seja glorificado, esta pequena criança, Una, della店, la Aldo, a curto, tira de paz,omo hermosa, estenda agora a tua mão Jesus, Aquela mão de poder, aquela mão da morada, aquela mão do coração, em nome, e para a glória de Jesus, Amém! Deus fez e continua a fazer a sua obra Mas eu quero que vocês ouçam agora Meu irmão, minha irmã Meu senhor, minha senhora Meu jovem, minha jovem Menino e menina Sejam curados agora Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Amém